O gostador que a gente vai instalar é o PX1 Pro, imita essa uma vez, agora tem que tirar isso. Salve meus queridos, tudo bem com vocês? É isso pessoal, vai ter mais uma pequena modificação no som, eu recebi um presentão de um amigo meu, um abraço Lu, obrigado pelo presente, ele acabou me dando um processador de áudio que o meu carro não tinha, então vou mostrar para vocês um pouquinho da instalação, não vai ficar assim que eu vou fazer um painel de módulo para tentar diminuir um pouco dos fios e deixar a instalação mais clean. Um carro que tem muito som é muito fio, não adianta, então tem que tentar sumir no painel e alguma coisa, mas fica aí com o vídeo, um amigo meu vai me ajudar a instalar aqui. Vai ser tipo uma instalação só para testar, porque vocês sabem que dá ansiedade quem tem som automotivo ou compra alguma peça nova, dá muita ansiedade, então nós vamos colocar de qualquer jeito. Não vai ser a instalação definitiva, vai ser mais para ligar ele mesmo, testar, regular e poder tocar, porque eu não queria desmontar agora que o final de semana está aí, eu não queria ficar sem som no carro durante o final de semana, mas vamos lá, acompanha aí pessoal. Bom pessoal, o processador que a gente vai instalar é o PX1 Pro, o Dimitri, fala aí Netão. E aí, beleza galera? Esse cara que manja do som, velho. Então vai ter que tirar esse, das cornetas aqui, pôr mais para baixo, colocar no lugar desse, até os cabos vão chegar mais perto aqui, né? Demorou. Vou colocar ele aqui, o processador aqui, os cabos vêm pela lateral aqui. Como eu não vou fazer o painel agora, eu vou, eu cortei esse Y lá, esse daqui era um Y lá, e eu vou fazer ele transformar em um cabo. RCA macho, macho e macho. No caso, o Y não sairia um macho e duas fêmeas, tá? Então, a gente vai fazer só, o que eu fiz aqui? Eu só descasquei, como esse daqui não é blindado, então ele não tem aquela malha. Então, positivo é o pino central, e o azul aqui, ou preto, em grande maioria das vezes, é o terra. Então, o que a gente vai fazer? Vou tentar pôr a câmera aqui, ó. Então, a gente vai comprar esse pino, eu paguei R$2,00 nesse pino, ó. Por enquanto, tá? Aumentando. A gente desenrosca aqui. Não sei se dá para vocês verem, dá, ó. Tá vendo? Esse pino central, a gente liga o vermelho, e aqui nessa lata, a gente liga o azul. Fechou, pessoal? Vamos fazer uma saldinha aqui e já volto para vocês. Pessoal, parece uma dica boba, mas às vezes a gente acaba esquecendo. Antes de pôr o fio aqui, passe essa capinha antes, tá? Aqui vem até uma capinha de borracha, ó. Mas passe, coloque antes do fio, antes de realizar essa saldinha. Aí, pessoal, como ficou a salda, ó. Esse daqui passou pelo buraco na terra, né? Vermelho no pino central. Lembre-se de não deixar um encostar no outro, tá, pessoal? Vou tirar essa rebarbinha, que o meu ferro de solda tem a ponta muito grossa. Mas fica assim. Então, agora a gente vem e termina de reparar. Bom, pessoal. Tá aí a instalação. Ele ficou desse jeito. Os fios estão organizadinhos, mas lembrando que eu vou querer fazer um painel de módulo aqui. Só que tem que ser um painel bem projetado, por causa da bateria aqui, ó. Não tem muito o que fazer com os fios, né? Tem que colocar eles mais escondidos. Porém, é fio. É muito fio, ó. Tá? Mas tá aqui instaladinho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Pelo menos agora vai ter... Preciso colocar a senha, né? E aí eu tenho todas as regulagens. Processador. Agora vai tá tudo certinho. Depois eu vou me aprofundar mais bonitinho, pessoal. Eu vou ensinar vocês a regular o PX. PX1 Pro, PX2, que é praticamente todas as regulagens, é tudo igual. Tá fechando certinho, ó. Ó lá, a bateria fica encaixadinho certinho. E já era. É isso aí, pessoal. Não se esqueça de deixar o like, compartilhar, dar uma curtida. Vou mostrar pra vocês. A somzera que ele tá tocando é essa. Quem acompanha o canal já viu. Só que antes do Réveillon eu vou deixar ele... Eu vou ver se eu tiro essa caixa. Porque aqui é um EVA, ó. Já tá tudo meio sujo. Eu vou ver se eu tiro essa caixa e faço uma iluminação interna dentro dela. Que, na verdade, a iluminação tá sendo aqui. Eu vou dar uma reforçada nela aqui. Ela é de 15, ela não é de madeira de 18, pelo jeito. E dar uma reforçadinha nela. Porque eu sinto ela vibrar conforme dá a pressão sonora desses alto-falantes. Mas do restante é isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fui.